olá que fala um pr profissional marketing digital a sacada de hoje é google adsense que que é o google adsense você já deve ter entrado em blocos em vídeo no youtube e você vê anúncios quadradinhos ou retangulares ou sei lá a forma que tem mas tem anúncio lá quando você clica no daqueles anúncios o dono do blog o dono do canal do youtube ganha um valor em dólar o google adsense é um programa de afiliados do google como o próprio nome já diz ele paga você em dólar na sua conta bancária e os valores do clique depende muito do valor de quanto o anunciante paga para ter o seu anúncio dentro do vídeo ou dentro daquele blog meu blog renda completo ponto com tem lá os anúncios que eu coloco do google adsense de vários anunciantes aí o google que vai definir quem é que vai aparecer com os que vai aparecer no meu blog com os que vai aparecer no meu vídeo do youtube quando as pessoas que acompanham o meu trabalho clicam naquele anúncio eu ganho sei lá dois centavos de dólar um dólar 50 centavos 1 e 42 2 dólar não importa o valor pode variar muito que depende do nicho depende do anunciante como falei para você mas é gratuito você não paga nada para participar você simplesmente tem que ter uma conta no google você se inscreve e qual os anúncios no seu blog e pode ganhar quando as pessoas clicarem ou no seu blog ou no youtube então existe o youtube adsense né o adsense para youtube e o adsense para sites e blog e o grande segredo para você ganhar mais com a licença é tráfego você tem que ter muito trato para ganhar uma quantia boa com a licença mas esse assunto para outro vídeo e um ideal assim ó grande sacada do google adsense é que a renda passiva ou seja renda residual você simplesmente deixa rodando lá e você vai recebendo você não precisa fazer absolutamente mais nada a não ser como eu falei gerar tráfego para as suas páginas de captura as suas páginas de captura para as suas páginas seu blog seu canal do youtube esse é o trabalho que você tem que fazer ele fica rodando lá enquanto tiver lá você está ganhando as pessoas estão clicando você está ganhando se você tem mil pessoas você ganha x se você tem 100 mil pessoas você vai ganhar y e esse foi bem grandão então dessa forma que funciona o google adsense o que você achou esse vídeo deixe seu comentário deixe seu curtir se inscreva aqui no canal do youtube se você está vendo esse vídeo no youtube para receber novas dicas como essa ou dá um curtir se está no facebook e dá um review se você tiver no podcast nos vemos na próxima um grande abraço saúde e sucesso